Boa tarde. Português dá para falar? Todo mundo fala português? Então, olha, um breve contato com vocês para comentar um pouquinho os encontros bilaterais que eu tenho mantido aqui, à margem da 67ª. Ontem tivemos um belo discurso de abertura e um contato da presidência com vocês, acho que a maior parte de vocês estavam lá. Depois daquele encontro, ela se reuniu com o ex-presidente Clinton, uma conversa que teve como um dos tópicos principais do Haiti. Vocês sabem que ele é o enviado especial do secretário-geral que está com uma responsabilidade sobre o Haiti. Eu me reuni com o presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, Vuk Jeremic, da Sérvia, hoje de manhã com o chanceler Lavrov, da Federação Russa. A presidenta Dilma deve fazer uma viagem ainda esse ano a Moscou e estamos organizando a agenda. Uma viagem que permitirá uma reafirmação da aliança estratégica com a Rússia e aprofundamento da relação em áreas como a ciência, tecnologia e inovação em particular. Me encontrei também com o chanceler William Hague, do Reino Unido. Dentro de poucos dias receberemos o primeiro-ministro David Cameron em Brasília, numa visita que permitirá aprofundar intercâmbio de experiência. Bom, por enquanto é da parte dos ingleses para os brasileiros sobre a organização de Jogos Olímpicos e sobre legado olímpico, entre outros, numa parceria que, como diz o William Hague, os ingleses querem, e nós também, que seja exemplar em termos de sedes sucessivas dos Jogos Olímpicos. Bom, muitos outros temas, ciências sem fronteiras. Dez mil estudantes brasileiros vão estudar no Reino Unido até 2014. Um diálogo estratégico que está sendo elevado de nível entre o Brasil e o Reino Unido e apresenta muito interesse também. Ele esteve em janeiro, no Brasil, estarei no início do ano que vem, no Reino Unido, para levá-lo mais adiante. Enfim, sem mencionar todos os encontros, alguns, eu salientaria o almoço dos BRICS, realizado hoje, tendo como anfitriã a chanceler da África do Sul, Maite Machabani, que é a próxima sede do Encontro BRICS. O próximo Encontro BRICS deverá ser em Durban, na África do Sul, em março do ano que vem. E já é a sétima vez que os chanceleres dos BRICS se reúnem aqui em Nova Iorque, à margem da Assembleia Geral. E eu devo dizer que, a cada ocasião que isso acontece, acontece um intercâmbio mais fluido, nota-se uma familiaridade maior. Hoje, como vocês podem imaginar, nós abordamos temas como a situação na Síria, na Palestina e Israel, situação do Irã, questões de governança global, que vão desde a implementação da reforma das cotas no FMI, na qual os BRICS se coordenaram estreitamente, agora falta a implementação, as questões relacionadas ao segmento da Rio+, que atrairão muita atenção aqui nas Nações Unidas e em Nova Iorque nos próximos dois anos, em particular, a definição dos objetivos do desenvolvimento sustentável, e a criação de um fórum de alto nível sobre desenvolvimento sustentável, entre outras. falamos um pouco também da questão da responsabilidade de proteger, responsabilidade ao proteger, que é uma iniciativa brasileira, como vocês sabem, e que hoje conta com grande apoio dos BRICS. E a África do Sul assinalou algumas ideias para a próxima cúpula, o ano que vem. Além desses encontros que eu mencionei, eu estive também com o embaixador Peter Maurer, que assumiu a direção do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, e é uma interlocução muito interessante, porque a Cruz Vermelha goza de grande credibilidade, como os senhores sabem, para o tratamento de questões humanitárias, e hoje existem inúmeras situações de emergência humanitária na Síria, em particular, em outras partes do mundo, na África, e eu valorizo muito também esse intercâmbio. Eu estive com o chanceler italiano Giulio Terzi, com o chanceler do Peru, Rafael Roncaniolo, com o enviado especial do secretário-geral e da Liga Árabe para a Síria, Lakdar Brahimi, com quem nós temos mantido contatos por telefone, e o enviado especial para o Oriente Médio, embaixador César Wilantoni, já tinha se encontrado com ele em Paris, mas hoje pudemos aprofundar um pouco as suas análises sobre a situação na Síria, que continuam, circunstâncias continuam extremamente preocupantes, acho que o discurso ontem da presidenta foi uma afirmação muito clara, de preocupação com a violência, há um sentimento de que a melhor opção para se avançar ainda é o comunicado conjunto do Grupo de Ação de Genebra, que se reuniu há alguns meses na cidade de Genebra, na Suíça, e, aliás, acaba de ser divulgado um breve comunicado à imprensa, que foi feito pela chanceler da África do Sul, em nome dos BRICS, de apoio ao comunicado de Genebra e à atuação do enviado especial, Lakdar Brahimi, no que se refere à situação da Síria. Eu me encontrei com a senhora Catherine Ashton, que é a representante especial da Comunidade Europeia para relações internacionais, tenho mantido também contatos bastante regulares com ela, e examinamos brevemente a agenda bilateral, Brasil e União Europeia são parceiros estratégicos, como vocês sabem, o presidente da Comissão, Durão Barroso, deverá ir ao Brasil em janeiro do ano que vem, a caminho da cúpula América Latina-União Europeia, e, enfim, também conversamos um pouco sobre a situação do Irã, porque ela tem sido a pessoa designada, no contexto das conversas que reúnem os P5 mais 1 com o Irã, para buscar uma aproximação, uma criação de confiança com o interlocutor iraniano para a situação nuclear, que é o senhor Jalili. Me encontrei com o chanceler do Haiti, o Haiti sempre um país de interesse estratégico aqui, sobretudo no contexto de Nações Unidas, como o único país das Américas onde há uma operação de paz, a missão de estabilização do Haiti, a Minustar, onde, como vocês sabem, o Brasil continua no comando das tropas, mas nós, cada vez mais interessados em trabalharmos por uma redução gradual dos contingentes estacionados no Haiti, e apoiar, facilitar o Haiti nos seus esforços de desenvolvimento, aliás, como eu comentei, a conversa com o ex-presidente Bill Clinton girou muito em torno desse assunto, e com o chanceler Casimir podemos também falar um pouquinho disso. Mais ou menos, resumindo, são esses os encontros que eu tive nos últimos dias, ainda devo manter uns três ou quatro, e, dentro, em breve, vamos encontrar com o professor Graziano, o diretor-geral da FAO, chanceler da Espanha e da Noruega, antes do dia se encerrar. Acho que eu tenho tempo aqui para uma ou duas perguntas. Por favor. Que tipo de conversa, o que se propõe ou se vê como sendo possível um trabalho conjunto, Bill Clinton, Brasil, Haiti, para que o país volte a ser estável e dono da sua situação política, econômica, enfim? Bom, como vocês sabem, o ex-presidente Bill Clinton é um homem extremamente experiente, então é sempre interessante ouvir as análises dele sobre a situação econômica nos Estados Unidos, na Europa, com o texto político norte-americano, e a presidenta Dilma conversou um pouco sobre isso com ele, mas ele tem um engajamento pessoal muito grande com, não só o Haiti, mas a República Dominicana, a região caribenha, e um interesse muito grande pelas questões de energia. A maior parte dos países caribenhos, com exceção de Trinidad e Tobago, que é um produtor de petróleo e gás, são altamente dependentes em importações de petróleo, e têm matrizes energéticas poluentes e que geram eletricidade a preços elevados. Então, há toda uma conversa que poderá se desenvolver no ano que vem, de maneira mais aprofundada, como quando o Bill Clinton tenciona, inclusive, a organizar alguns eventos no Brasil sobre o tema, de se buscar uma sinergia entre a Fundação Clinton, eventualmente investidores brasileiros, ou a Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, que já realizou estudos de viabilidade para a plantação de cana-de-açúcar na República Dominicana e no Haiti para a produção de etanol. São um pouco essas as áreas que foram exploradas. Eu gostaria de falar sobre a BRICS meeting de ministros, a statement de pressão de Syria. Ele se chama para um imediato simultâneo ceasefire, obviamente, ao mesmo tempo, a governo e a oposição. Do você acha que é realista, como quantos grupos são partidos da oposição? Como você enviou a ideia de simultaneidade? Bom, não é uma ideia, é uma ideia que é presente no comunique que veio do Geneva Action Group. Então, o que esse statement, essencialmente, é reinstate support para o comunique de Geneva Action Group. Foi, possivelmente, o mais promissão momento em uma multilateral tratada de a crise de Syria em os últimos meses, porque nós tivemos uma consciência e seria muito desejável se pudessem ter a conclusão com, claro, cessação de violência, que nós consideramos essencial para uma transição onde os Sirem pessoas vão determinar o seu futuro para melhorar a governança. Também, no último parágrafo, como você vai ver, é o apoio para o Mr. Brahimi. Eu acho que é muito importante que nós possamos em relação ao envio das Nações Unidas e que também tem o suporte completo da Liga Árabe. Obrigado. 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 reunião de hoje. Da mesma forma, falou-se brevemente da situação Israel-Palestina, uma rejeição daquilo que é considerado como assentamentos ilegais de Israel na Palestina, um chamado ao prosseguimento das negociações. Eu manifestei em nome do governo brasileiro frustração com a ausência de progressos por parte do quarteto, reconhecendo que, mais uma vez, entre os BRICS existe um dos membros do quarteto, que é a Federação Russa, mas o próprio chanceler Lavrov disse que há uma frustração russa também, porque da parte dos russos eles tensionavam promover uma reunião do quarteto nessa semana e, aparentemente, não tiveram êxito nessa empreitada. Tem alguma novidade do grupo do G4 e algum tipo de pressão, novidade em relação a fazer pressão para mudar, reformar o Conselho de Segurança? Bom, vocês tiveram acesso ao comunicado do G4, que foi emitido ontem. É uma reunião entre países que se coordenam muito frequentemente, bilateralmente, ou aqui entre os quatro, nas Nações Unidas, de maneira que a visão comum já está muito bem consolidada. O que talvez possa constituir uma novidade é a ideia de que nós ampliemos o esforço de convencimento, de outreach, como se diz em inglês, não só para o plano intergovernamental, mas também no âmbito da organização de eventos, seminários, outros que possam ter como participantes representantes do mundo acadêmico, da imprensa, jornalistas, sociedade civil, etc. Porque, enquanto aqui na ONU a reforma do Conselho de Segurança parece enfrentar dificuldades, obstáculos de natureza um pouco burocrática, eu acho que há uma necessidade reconhecida cada vez mais amplamente pelas opiniões públicas no mundo de que o Conselho de Segurança não pode continuar como ele está. Então, eu acho que aí é que nós temos também que fazer um trabalho de conscientização, de mobilização de opiniões para que isso aí gere um apoio maior e também atue como um elemento de pressão sobre as Nações Unidas para que ela assuma plenamente sua responsabilidade nessa esfera crucial, estratégica, que é a da reforma do Conselho de Segurança. Está bem? Uma última pergunta. Eu perguntei. Sim. É verdade. Bom, ali foi uma reunião um pouco entre amigos, que se entendem bem e que têm uma comunicação fácil, eu tive uma primeira parte da reunião bilateral apenas com o embaixador da Turquia, ele fez um convite a mim e a meu colega Carl Bild da Suécia, que eu considerei muito interessante, que é de participarmos no início de janeiro de 2013 da conferência anual que eles organizam com todos os embaixadores da Turquia no mundo, em Âncara ou talvez seja em Esmirna, numa outra cidade turca, e assim voltaríamos a nos encontrar dentro de três meses. São três países democráticos, muito comprometidos com o sistema Nações Unidas, com multilateralismo, com diálogo, refratários a soluções pela via militar e que têm uma preocupação, que eu diria que é muito convergente em relação à situação do Irã, como você bem apontou. Nós concordamos também, e isso ficou claro num comunicado conjunto que eu adotei com o Carl Bild durante minha recente visita a Estocolmo, esse mesmo ponto que eu fiz aqui, não só exigir do Irã o compromisso pleno com os dispositivos do TNP, do qual ele é signatário, cooperação plena com a Agência Internacional de Energia Atômica, mas rejeitar a ação unilateral militar que consideraríamos em violação da Carta da ONU, isso está dito em todas as letras no comunicado Brasil-Suécia, adotado pelo Carl Bild e por mim em Estocolmo recentemente. Muito obrigado a vocês todos. Eu não concordo com essa expressão braço de ferro, porque o esforço aqui é de harmonizar o papel que diferentes países, individualmente, e agrupamentos sub-regionais podem exercer. E eu agradeço a sua pergunta, porque ela me permite também lembrar, coisa que eu não tinha mencionado, que eu me encontrei com aquela que futuramente assumirá a direção da União Africana, a ex-chanceler sul-africana, Cozazama Zuma, e com ela conversamos da cooperação entre Brasil e União Africana, o Brasil observador na União Africana, como vocês sabem, em Addis Abeba, entre a América do Sul e a África, mais amplamente, e também sobre algumas situações pontuais, em particular Guiné-Bissau. E a ideia é justamente essa, de promover uma articulação que seja harmoniosa e leve a efeitos palpáveis e a melhoria de condições de vida e a progresso institucional na Guiné-Bissau, com cada grupo exercendo o seu papel. A CDA por um lado, a CPLP por outro, sob o arcabouço da União Africana, e aqui as Nações Unidas também, onde nós temos defendido a ideia de uma reunião de alto nível, em conformidade com aquilo que foi determinado na declaração presidencial, uma resolução do Conselho de Segurança, e que prevê também um papel para o próprio secretário-geral Ban Ki-moon nesse esforço. Muito obrigado.